Não conhece fronteiras. Muitos imigrantes portugueses celebraram até altas horas. Em Paris, os benfiquistas levaram à letra a paixão pelo clube. Depois de 90 minutos de futebol, seguiram-se horas de festa pela conquista do título. É uma grande alegria. Então, é campeão? O que é que você sempre... É campeão! Isto é tudo para uma loucura aqui na frase. Então o que é que você sente agora? Diga lá. Muita felicidade. Somos os maiores. Mas você não veio aqui ver o jogo. Você veio já celebrar. Claro. Já sabia. Já sabia. Uma alegria que atravessa gerações, culturas e países. Em Londres, a comunidade portuguesa afeta o Benfica. Sorriu e chorou de felicidade. Vem cá! Vem cá! Sempre nos campeonatos. Estou ficando no cidade dos campeonatos. Está emocionado por quê? Outra coisa que me tens de cá dentro. Já fechei alguns campeonatos, mas este, pá... É uma sensação difícil de explicar. Das ruas de Londres para as avenidas de Bruxelas, uma festa com o mesmo tom encarnado. As pessoas têm que perceber que o Benfica é o clube do povo. E olha a promessa da festa. Não consegue encontrar... Não consegue encontrar o melhor que isto. E portuguesa é o melhor que o clube do povo. Vem cá! Vem cá! A minha mãe ontem foi à igreja ali de Bruxelas e pôs-me uma velhinha, pediu os três desejos, Liga Europa, Campeonato e Itacique Portugal. Os adeptos celebraram o título com emoção e esperam ter mais motivos para festejar até ao final da época.